O grupo Vila Galé classifica 2023 como o melhor ano de sempre para o turismo e anuncia lucros de 100 milhões de euros. Depois de ter inaugurado, no ano passado, quatro hotéis em Portugal e um em Cuba, este ano o grupo prepara-se para chegar à Espanha e reforçar a oferta no Brasil. 2023 foi um ano intenso para o grupo Vila Galé. Um dos maiores grupos hoteleiros em Portugal abriu quatro novos hotéis, entre eles dois no Alentejo, um em Tomar e um em Ponta Delgada, nos Açores. Fora de Portugal, a estreia foi em Cuba, com um resort tudo incluído em Caio Coco. As novidades para 2024 começam já em Abril, com a abertura de um hotel na Figueira da Foz e com a chegada do grupo a Isla Canela. O grupo tem uma presença muito forte no Brasil e para o final do ano vai reforçá-la ainda mais. No final do ano vamos abrir mais um do Combu, que será um collection, um produto mais sofisticado. Vai ser um primeiro collection de Vila Galé no Brasil, que fica de fronte, pé na areia, em cima da praia do Combuco, em Ouro Preto, que é uma cidade que diz muito a nós portugueses, e onde vamos reconstruir um edifício que era o primeiro regimento de cavalaria portuguesa do Brasil. Esse hotel vai ter ainda uma quinta pedagógica. É um resort de campo. A nossa primeira entrada é Minas Gerais. Mas as novidades não se ficam por aqui. O grupo Vila Galé tem já em vista pelo menos mais três negócios no Brasil já para 2025. Temos fechado já um no centro histórico de São Luís do Maranhão, que esse está fechado para nós avançarmos. Ganhámos um concurso para recuperar também o edifício histórico. Estamos a preparar o projeto para Cururipe, em Alagoas. E, finalmente, temos ainda em Balém do Pará, que vai ser onde vai acontecer a COP25 no próximo ano. Nós vamos também avançar com o projeto a pedido do governo local e que vamos transformar num hotel também super diferenciado. O grupo teve o melhor ano de sempre. Em 2023, as receitas subiram mais de 16% face a 2022 em Portugal. No Brasil, o crescimento foi de 42%. Negócios que fazem crescer a economia local e promovem o crescimento das regiões onde cada hotel se insere. O turismo, uma das grandes vantagens que tem é justamente essa. É dar muito emprego, gera muita riqueza, dá muito desenvolvimento. Como o turismo é uma atividade transversal a toda a economia, sempre que a gente estava num hotel destes grandes nossos, como abrimos em Alagoas, um hotel com 513 quartos, nós geramos muito desenvolvimento. Com 42 hotéis em Portugal, Brasil e Cuba, o grupo Vila Galé teve receitas totais de 275 milhões de euros em 2023, um aumento de mais de 20% face a 2022. Olhando só para as 10 unidades no Brasil, somaram receitas a rondar os 629 milhões de reais. Todo o investimento feito no Brasil trouxe reconhecimento ao grupo. O presidente Jorge Rebelo de Almeida recebeu uma comenda do governo brasileiro, entregue pelo embaixador do Brasil em Portugal. Eu devo confessar que me sinto muito orgulhoso por uma razão. Nós temos apostado nestes últimos 24 anos. Nós somos a principal rede de resorts no Brasil. Continuamos com uma carteira muito larga de projetos e continuamos a investir no Brasil. E por isso dá-nos um prazer muito grande ver o nosso trabalho reconhecido e recompensado. A comenda é assim a cereja no topo do bolo, que é uma comenda da ordem do Rio Branco, que de facto nos dá muita satisfação e um reconhecimento do nosso esforço. Toda uma equipe que isto a comenda e estes títulos não são para mim. São para a empresa. Ninguém faz nada sozinho nesta vida. Jorge Rebelo de Almeida diz que este ano as perspectivas para o turismo são boas e que Portugal pode estar à beira de um novo ano de recordes e que venha a superar o ano 2023.